E aí quando a notícia não era... E aqui precisava ter uma sequência Olha que carro feio Olha que carro feio Aqui anos 80 Então aqui tem o resumo Como eu não tinha material Agora de 91 pra cá tem material Cada 20 milhões de jovens Esse é o carro Vamos lá, um 81 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Depois virou o Alan Troux Olha aí Olha aí Esse é o camarim dos momentos da época Tem que ser um som A menina se trocava aqui atrás dos piquinhos Olha aí Que belizinha Acho que não era dela isso aí né? Esse é o biquíni Não era dela É ela aqui agora Esse é o Olha o cheque que você é O Sérgio Falei Bonito tem um ganhador da Mega Sena? Um do Rio de Janeiro 35 milhões Um do Rio de Janeiro Tu viu? Não sei qual é Eu vi a notícia na internet No Brasil Foi no Brasil Tá mais pra Flávio Gomes Mas é o Moreno Esse Moreno vai longe Paulão Esse Moreno vai longe Não tá a cara do mini jornalista? Tá Esse é o Chris Olha o Rodrigo aqui ó Rodrigo da Prato Fala Jones 20 reais Não é? O Moreno não é o Chris aí pro brasileiro? Pobre Aqui ó O Moreno Tinha cobertura de Paulão né velho No placar isso aqui hein cara Isso é no placar Você joga 20 minutos 20? Não, joga 10 minutos No campeonato Imola Mas só coisa do Piquet Não interessa Que é o ano melhor pra eles? O 81 O homem campeão Vamos ver aqui o mais velho Julgamento de Emerson futebol Pra mim é diversão Olha o Hans Spook E a Mais emocionante O MegaC O MegaC Não tá graças Acabou Vamos mudar Eu confiro pelo quadro O dinheiro pro isso O John Watson O 81 Eu fico impressionado Gente Eu sou alucinado Mas eu nunca tive paciência pra fazer isso Eu acho incrível Isso aqui Foi uns 20 anos Mano você precisa conhecer o arquivo Do Ronaldo Você não acredita Eu acho que tem O Santos Olha a Dona Silvia A mãe do Nelsinho A mãe do Nelsinho Quem? Tem, tem, tem A Dona Silvia A mãe do Nelsinho Olha como o cara era chamado Nelsinho É o grande assessor de Everson O Demir Martins O editor de otomônismo O cara analisou todas as coisas Da Geralda depois do acidente de Nurburgring Só a conclusão Um pernótipo pode ter sido O fim da carreira do campeão De 70 e... 8 e... 8, 79 Tem que ter 8 Mas essa é a genialidade do Nelsinho É, né? É o gênio O Lemir se acha Outro Eu acho que ele é mais vaidoso Do que o Galvão Pô Olha isso Escolha o ritmo É o trem É o trem Ele é o trem A história final do mundo É ridículo Agora, veste a saber Qual foi a grande preocupação do Niquilada ao ler isso Hoje você é campeão daqui a 6 anos Ele caiu por causa disso Ele caiu por causa disso Olha aqui, olha como é que era o risco de moto da fórmula Com as moças tomando banho de champanhe igual na moto GP Agora eles dão banho no... René Arnoux Olha isso René Arnoux junto com aquele outro maluco Chavonete Aquilo foi Olha o silêncio Olha a russa Olha a russa Olha a russa Olha a russa